Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Que me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Que me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Antigas cartas guardadas Que o tempo amarelou É lembrançado o passado Que no meu peito ficou Cada frase é uma saudade Do tempo do nosso amor Hoje é um risco de tinta Relendo meu pensamento Cada letra é um suspiro Que ficou no esquecimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento Do nosso amor o que resta É a esperança perdida É a esperança perdida Não vejo mais seu sorriso Que alegrava a minha vida Só leio as palavras tristes Das velhas cartas esquecidas Só leio as palavras tristes Das velhas cartas esquecidas Que alegrava a minha vida E afinal de mim Que alegrava a minha vida E afinal de mim E afinal de mim Eu vou em um sweet Não vejo mais seu sorriso Amém.